BALTASAR Pensamentos me invadem e como um soco no membro Me derrube uma tristeza e me darem a certeza que a mudança está longe de uma sentença Fato que me leva a deixar tudo escrito De uma forma diferente, mas coerente e seguindo o raciocínio lógico e intermitente Não para e não sei onde vai parar O importante é não ficar parado, sempre se movimentar Só assim esse mundo vai andar, não ficar para trás Faça a sua parte, pratique arte, a minha parte É esse tipo, faz meu estilo Porque tenho chance de falar dos meus fracassos Desabafar sobre alguns atos Discutir assuntos polêmicos discriminados Palavras rimadas, bem argumentadas Que vem da mente incondescente, desconectada Desse mundo ditado pelos que tem mais papel guardado Além da arte de ser um curandeiro Vai ser arte que amarei por toda a minha vida Infinita, através da tinta Colocada em uma folha limpa Aplausos 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 Certo Certo Literatura A gente fala periférica Mas na verdade é bem universal Ela pode transitar em todos os lugares Mas começou na periferia E talvez por isso não seja mais livre A maneira de fazer Então procurem Pesquisem Aplausos 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 Muito bom Certo Eu não vou falar sobre tudo Porque ainda estou lendo Mas já vou aproveitar O Ensejo do Saral Já para divulgar É muito bom Aí na próxima eu já falo mais detalhadamente sobre o trabalho Outra coisa também, eu não falei no começo, acabei esquecendo, mas é importante falar Gostaria de agradecer o apoio da UNAS, apoio jovens ao conscientes Apoio Positivo Perifatividade, agradecer Ponto Cultural, a Conclave Agradecer ao Catraca Livre, a todos que colaboraram para concretizar esse sarau Agora com vocês, a minha amiga Emily vai fazer uma poesia aqui, só um momento Todos estes que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarei Maruquitano Claviane Boa noite gente, eu vou falar sem o microfone que minha voz é muito fina Então eu não gosto muito dela no microfone Eu vou recitar uma poesia que eu fiz quando eu fui visitar o meu irmão na cadeia Eu fiquei muito indignada com a situação Desculpa se saiu ruim, tá? Mas eu escrevi, eu tava inspirada Então, penitenciária O pátio é lotado, as celas recheadas, os portões de aço As visitas bem cansadas O sistema é errado, o governo é falho Entre tantos portões da entrada, a liberdade vai ficando escassa Entre uma revista e outra, a família se desmotiva Mas é bom você saber que liberdade é viver Em um regime semiaberto ou fechado, não se vive, se omite Obrigada Boa noite Boa noite Sou benigno, sou aqui do Ipiranga também Voltando do trabalho e fiquei sabendo de sarar em última hora, né? Pelo meu irmão, Neuras Vamos aí, eu vou recitar uma poesia minha, né? É um som, é uma letra que eu escrevi E tá no meu trabalho também, quem quiser procurar Só colocar Cidade Nostalgia lá no Google, na net lá Já acho o meu som lá Então, o nome dessa daqui é Orgulhoso Ainda gosto de você Fico a admirar Tanta beleza rara Não, canso de citar Nessa imensidão Começa a refletir Sobre tudo o que eu vi E contigo aprendi Orgulhoso em dizer Sensível Ao mostrar o valor de te querer E nunca te abandonar Surgiu assim Na minha vida A vontade de querer estar E na sua companhia viajar Seguir em frente Sem olhar a quem Ver as estrelas que do nada vem Fazer da Nostalgia Poesia brasileira Instrumental de Sandequide Gravado sexta-feira Aí vem a segunda parte Nas ruas de Lisboa Ou São Paulo Olharei para o céu Onde você está Curitiba Pena fiel No Porto Ou no Rio Portugal Brasil Orgulhoso Inspiração Aqui mais de mil Ilumina aqui a mente do MC Desde criança Percebi que não estou só BNGO É Lua Sabe o que eu sinto hoje Com certeza não é falta sua Um dia apareceu Está tão perto Se escondeu atrás dos edifícios Mesmo assim eu observo Da janela deste ônibus A cada esquina que passa Cada bairro Cada praça Madrugada Me acompanha Estou sozinho Como sempre Sigo ligeiro Tranquilo Não inocente Logo a noite vem E você estará Logo eu vou chegar em casa Vou me deitar E pensar Em você Lua Essa é pra Lua E toda terceira terça Tem que ter Sarau Tem que ter Sarau É doses homeopáticas Assim É pra Enraizar na mente Chinesem Tchau 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 Tchau